Oi, gente! Quando eu postei esse panozinho lá no Instagram, muita gente me perguntou como foi que eu fiz, né? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu fiz esse pano. Esse trabalho aqui é uma impressão sobre crochê, né? Você pode fazer impressão sobre tecido também, sobre vários materiais, mas no caso aqui é crochê. Então, o que é que eu fiz? Primeira coisa, 25 correntinhas, mais uma pra subir, e fui fazendo de ponto baixo. Sempre em ponto baixo por 36 carreiras. E depois eu fiz ponto baixíssimo em toda a volta, pra criar essa moldurinha, assim, tá? Qual foi o fio que eu usei? Usei esse aqui, que é o barroco, barroco 6, tá? Ele é um fio espesso. Olha, 100% algodão, né? Pra esse trabalho tem que ser um fio 100% algodão, mas pode ser mais fino também, você que escolhe, né? E usei também uma agulha 4,5 milímetros. Então, o que é que a gente faz, né? Primeiro a gente faz esse... Essa base aqui, pra gente imprimir o desenho. Como é que foi impresso o desenho? O desenho, simplesmente, é com uma lixa. A gente começa assim, ó, com uma lixa bastante rugosa, assim. Essa aqui é a lixa 80, tá? A P80, ó. Essa aqui fala que é lixa massa, mas pode ser também lixa pra madeira. Mas bem grossa, tá, gente? Aquelas fininhas, elas não carregam muito, muita tinta. Então, ela tem que ser, assim, bem rugosa. Quanto mais rugosa, melhor. E aí, a gente cria um desenho. Eu criei... Essa lixa aqui já foi usada nesse trabalho, né? Por isso que tá, assim, desbotado, tá? Então, eu fiz aqui o quadrado, mais ou menos do tamanho que eu queria aqui a impressão, né? E com giz de cera, a gente faz o desenho. Eu fiz aqui um desenho aleatório, mas vocês podem procurar um desenho mais bonito, mais legal, né? No Pinterest, tem muita coisa. E giz de cera, gente? Eu tinha aqui uns restos de giz de cera. O ideal é que eles sejam bem macios, tá? Tem uns que são muito secos, aí não funciona direito. Mas esses, assim, mais grossos, ó. Por exemplo, esse aqui eu achei bem macio. Aí, você vai fazendo o desenho na lixa e carrega bastante mesmo. Repete várias vezes aqui no mesmo lugar. Olha, eu fiz aqui tipo do sol, né? E aí, você carrega bastante mesmo. Passa várias vezes no mesmo lugar. Essa lixa já foi usada uma vez. Você pode usar mais uma vez ou mais duas vezes, né? Depois, ela já fica gasta. Então, aqui você carrega bastante, bastante. Quanto mais giz de cera você colocar aqui nesse desenho, melhor vai ficar a sua impressão depois, mais forte. Tá? Então, você carrega muito. Aqui eu carreguei com giz de cera rosa, aqui marrom, aqui dois tons de verde. Eu fiz esse desenho aqui, é esse aqui, né? E ele sempre sai espelhado, né? Porque a gente vira assim, depois na hora de imprimir. Então, você carrega bastante com giz de cera, esses desenhos. O desenho que você escolher aí, tá? E depois, vai pegar a sua base aqui de crochê, vai... Eu dobrei aqui, ó. Aonde eu achei que não precisava, né? Que não tinha. Essas margens aqui, ó. Eu dobrei pra fora, né? Dobrei pra fora, assim. Deixei só o quadrado mesmo que eu queria, tá? Você pode cortar também. Dobrei do tamanho que eu queria pra entrar nesse espaço aqui, né? Aí, depois do desenho todo preenchido, bem carregado, você vai posicionar em cima do crochê. Com a parte pintada, virada para o crochê, tá? Aí, depois disso, você posiciona bem e com o ferro de passar na temperatura algodão ou linho, tá? Temperatura bem quente mesmo. Você vai começar a passar por cima o seu ferro bem quente. Cuidado pra não se queimar, tá? Então, deixa assim um pouco parado nos vários locais em cima, no meio, embaixo e passa bastante. Eu tenho algumas fotos aí do processo. Eu vou colocar aí pra vocês verem. então, vai passando com o ferro bem quente por cima dessa base, tá? E aí, você pode dar uma levantadinha assim, pra ver se tá passando pro crochê ou não, se vai precisar mais. Isso aqui é um processo meio demorado, tá? Vai passando bem, bem, vai dando uma espiada pra ver se a cera tá imprimindo no crochê. Aí, você vai fazendo isso, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Aí, depois, você tira, quando achar que já tá bom, você tira e a cera da lixa vai ficar no crochê, tá? Então, é assim que é feito. Depois, você pode usar mais uma vez ou duas essa lixa, né? acrescentando, recortando alguns pedaços que você queira. Então, o que é que eu notei, gente? Eu notei que como o crochê, ele tem textura, não é? As carreiras aqui ficam uma parte mais alta, que eu chamo de montanha, e uma parte mais baixa, que eu chamo de vale, né? Então, é montanha, vale, montanha, vale, montanha, vale. Então, no vale, a cera não adere tanto, né? Porque tá mais baixo e essa parte aqui mais, é... com mais textura, ela adere melhor, porque ela fica mais alta, né? Fica em contato maior aqui com a lixa. Tá? Então, depois disso, você pode ainda, depois de ter passado com o ferro, você ainda pode chegar aqui e tentar preencher mesmo com giz de cera os vales na parte onde não pegou tanta cera. Tá? E aí, depois, você pode colocar um papel numa mesa, virar pro lado do avesso e passar aqui pra aquela... pra aquele retoque aderir melhor essa base de crochê. Tá? mas isso é opcional, né? Dependendo aí da lixa, se ela for bem rugosa, do carregamento da cera, se você fazer bastante, colocar bastante mesmo cera no desenho, pode ser até que nem precise. E eu quero testar também com um pedacinho de tricô em ponto meia, porque eu sinto que o ponto meia ele tem menos textura, ele é mais lisinho, é mais plano. Então, de repente, isso aqui vai aderir melhor ainda no tricô no ponto meia do que no crochê. Tá? Aí, depois, eu coloquei algumas franjas aqui, ó, nessa parte de baixo. Aqui, coloquei dois tácios, que eu até ensino aí no canal, faz tempo. E aqui, até era uma agulha de tricô velha, que eu simplesmente enfiei aqui, ó, por dentro dos pontos. E coloquei essa alcinha pra pendurar. Ele ficou, assim, bem gracioso, bem bonito. É um trabalho diferente, né? Existem outros tipos de impressão também com tinta pra sublemação, que ficam mais perfeitos ainda. Mas, isso aqui, acho que dá pra testar no tricô também, né? e em tecido também dá pra fazer isso. Em panos de prato, eu já vi também o pessoal pintar com giz de cera e depois passar com ferro quente com uma toalhinha absorvente embaixo. Você pinta o pano de prato, né? No desenho, assim, pelo direito. Depois coloca um papel absorvente por cima e passa com ferro bem quente e a cera adere ao pano de prato, né? Mas é claro que com as lavagens tende a dar uma enfraquecida, né? No desenho, assim. Ele dá uma desbotada. Mas, como isso aqui é um trabalho assim pra decoração, que a gente não vai lavar ou se lavar é com muito pouca frequência, eu acho que dá pra criar bastante coisa aqui, né? Você pode criar desenhos maravilhosos aí e fazer um panozinho aí pra sua casa, pra enfeitar um cantinho, tá bom? Eu tô aqui meio gripada, mas tá indo, tá bom, gente? Um beijo, então, espero que aproveitem essa dica. Bye! 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 Bye!